Mars Hey, salve rapaziada firmeza, aqui é o Freitas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, hoje tamo aqui caindo em Clock Tower, tá? Eu montei esse lookzinho aqui Eu tô naquela fase de gostar tanto de uma roupa Que eu não tiro mais ela E aí dá dois dias eu enjoo Rapaz, não tem arma nenhuma aqui fora, menino Mas eu peguei num taco aqui Esse cara entrou na casa Saiu, né? Ele é esperto Eu não vou atrás dele, não Se ele tivesse subido o segundo andar Vem, entra aqui Toma, capota, lixo Fleitone esvagaçador de Pro Players O squad dele chegou Eu vou ficar dando prefire, rapaziada, porque eu tô desarmado, menino Tô escutando um monte de cara cavalgando aqui em cima de mim Eu vou ter que movimentar aqui, ó Não tem o capa, não tem o colete, só um bastão Ok Eles não tão ruxando, não? Tá em cima? Poxa, eu vou subir é de taco, fi, vem Cadê? Ó Vem aqui, mamaco Calma, pega a cover Ah, é um squad de mamaco Vem aqui, você vai chamar o Ibama pra mim Que eu vou dar um monte de paulada nesses mamacos Finaliza Galera Capota, lixo Falta um Ai, meu Deus do céu Tomou um capone do Freitone Eu falo pra vocês Vocês não botam fé Menino Quando você pega uma panela Um facão Ou um bastão Qualquer coisa do tipo de arma branca Ah, não sei uma faquinha, né? A faquinha é paia Mas aí você entra na casa Menino Cara, é mais forte do que qualquer 12 MP40 Porque os cara vai tentar te rajar Você dá só uma na lata deles, cara Levei uma squad no bastão Tinha um ali que tava solo Aquele da calça verde Ele não era da squad de mamacos Porque o último que eu derrubei Ele não foi finalizado direto, tá? A galera tava tudo sem skin ali É porque eu tô sem os pacotes baixados, beleza? Eu dei uma deletada aí em algumas skins do jogo Pra que ficasse mais leve Porque Free Fire não tá mais rodando no meu iPhone não, fi Antigamente era conhecido por rodar em qualquer celular Aí hoje em dia, né? Não roda mais nem em iPhone Tá vendo, rapaziada? Vocês da asa cobra e o Free Fire, ó Eu falo isso, turminha Que o Free Fire não roda mais no meu celular Mas também porque Eu jogo gráfico no Ultra Tá? Eu faço live Eu transmito a tela pro OBS em qualidade máxima Então, querendo ou não Isso consome muito do celular Sabe? E eu não vou jogar no padrão No suave Em live até vai, né? Tem vezes que eu tô jogando em live Inclusive, se você não sabe Eu faço lives de terça a sábado, tá bom? Eu jogo ao vivo aí com vocês Aquela resenha básica com chat ao vivo Lá no meu canal de lives, fechou? Então você tá convidado A participar com a gente É legal, você vai curtir Mas, como eu tava dizendo No máximo eu boto no padrão ali Pra jogar em live Quando tá muito insuportável Lagando demais Porém eu não vou gravar um vídeo Jogando no suave, sabe? Eu acho meio paia Então eu meio que passo esses perrengues Pra trazer a maior qualidade possível pra vocês Mas, mesmo... Nossa senhora, vai pra onde, doido? Ai, grudou no pezinho Boa O cara tá com gelo igual ao meu Invejoso Sai do meu pé Sai pra lá Acho que o cara tá fazendo cosplay de cobra ali O cara deitou no meio da trocação, bicho Do nada o cara deitou na grama, meu irmão Parece eu quando tava aprendendo a jogar no emulador Teve uma fase da minha vida que, por curiosidade, né Eu instalei o Free Fire no emulador Pega na move, filho Pega na move Pega o Freitione na move Aqui ó, fingiu que foi Ai, tô errando hold Olha que gelo, rapaz Aqui a gameplay é... É, como é que fala? Quando a pessoa pensa uma coisa e depois pensa outra Esqueci a palavra, mano Ela é... Calma aí que eu vou lembrar Bipolar, turminha Minha gameplay é bipolar Uma hora eu jogo gelo rápido Outra hora eu erro rude Na outra hora eu tô... Tacando tudo que é botão contrário do que eu queria É uma doideira, né? Igual a Sense Às vezes eu pego e dou um monte de capa E só peito depois também E faz parte, né? Ai, eu tô dizendo, rapaz Vem, chefe Não corre não, rapaz Vamo ver se esses caras tinham gelo? Que aí eu já vou... Já vou lacrar aqui, viu? Eu não aguento ver um cara morrendo com um monte de gelo na mochila e não tacando Ah, ele não tinha não, coitado Tentou fugir do Freitione no meio do aberto Sorte que eu tava com a Sense de Mac 10 Sorte pra mim, né? Não pra ele Enfim Cara, essa partida aqui tá boa, mano Eu dei um ruchadão lá em Clock Tower de bastão Já tem até título, menino Subi na casa e passei em todo mundo Eita bagaceira Ai, meu Deus do céu Fui pro ruchadão solo versus squad Só de bastão Né, mano? Quem não tem cão, caça com o gato Eu tava sem arma de ruch Vi um bastão Falei, opa Vou dar ele tacada na cabeça de todos os outros Todos os outros manitos Deixa eu ver se esse drop aqui Eu vou pegar só o foguetinho, na verdade Só pra caso eu precise Eu não vou lutear muito ali, não Até a seringa, né? Porque demora E, cara, eu sou um rapaz muito vaidoso jogando Free Fire Porque se a partida demorar um minuto sem trocação Eu já acho que o vídeo ficou ruim, sabe? Me segurei aqui, ele tava indo Ele tava, né? Eu já levei esse cara hoje, eu acho Nessa partida Eu lembro desse Nick Ah, eu coloquei os Nick de abate ali no meio, tá? Eu não sei se eu vou manter, não Tô me tirando das costas Por que que eu deixo os abates? Que isso, menino? Toma, boa Mob Pedro Valeu, Pedrão Você peitou logo a fera, filho Freitione É o Mob Freitione Eu tô com Nick de freitas um milhão ainda Porque eu não tenho diamante pra trocar Eu tô duro Valeu, rapaz Mas, como eu ia dizendo Eu deixei os abates ali no meio E talvez eu mude pra direita depois de novo Do jeito que era Geralmente eu deixo escondido, né? Por quê? Porque chama muita atenção Toda hora que sobe um abate Eu fico olhando pra ver quem foi abatido Eu tento ler o Nick E querendo ou não, rapaziada Jogando solo versus squad Você não pode perder tempo E atenção, mano Você tem que estar atento a todo momento Sabe? Ai, eu troquei de arma Eu tô de besouro, mano Cadê minha aug? Tô de novo Esse cara que tomou a paulada lá em cloque Ele veio Esse daí gostou do meu bastão Você quer outra, né? Vem aqui que eu vou te dar Pronto, lixo Ele mesmo, o Mzinho Mas é legal que em algumas situações Como, por exemplo, essa Eu consigo ler o Nick do cara E ter certeza que era realmente ele Tô tomando foguetada Mas rouba muita cena Eu sou um cara que fico lendo muito, sabe? E aí eu perco a atenção da partida Ah, beleza Pra ficar lendo o Nick dos outros Por isso que eu taco lá Escondido na direita Boa Caiu atrás do gelo aí E mobile Aí igual agora Eu tava lendo o Nick do cara Podendo tomar tiro Misericórdia, menino O cara tá rajando meu gelo Ele tá de aug Tacar uma granada Só pra finalizar, né, turminha? Porque senão vão salvar E aí eu vou ficar naquela situação delicada Tacando foguetinho, ó Caraca, mano Indestrutível Tem alguém ruxando Muita calma nessa hora Tá aqui, vai pular Pulou Ai, ele pulou dire... Ó a cabeça de lata Que isso? O cara com mó cabeção quadrado Beleza, derrubei Defadinha de mobile Caraca, que estreifada, mano Eu fui lá e me mazaca e voltei Tem um cara avançando Capota, lixo Ok Para a mira, heal a kit Nossa, véi Que isso? Finaliza Boa Mano, eu tô muito analógico Mas, pô Eu não tô tendo tempo pra lutear, rapaz Os cara tá vindo tudo ruxando Sobrou um dessa treta ainda O cara pegou o Besetacil lá no drop pra mim, cara Que cara humilde Lembra do drop que eu não quis lutear até o final? Ele trouxe o Besetacil pra mim Por isso que eu não lutei até o final Eu sabia que ia ter... Aí, irmão, como é que você tá? Anitta Eu acho engraçado que quando eu consigo ler os abates, né Que aparecem na tela Eu vejo a quantidade de vezes que eu bagaço o mesmo cara É impressionante Teve um tal de... Que eu esqueci o Nick agora Mas que eu já levei ele três vezes nessa partida Aquele ali do bastão foi... Foram duas Mas aquele ali eu lembrei mais por conta da skin Não foi nem pelo nome Só que é muito repetido, rapaziada Você leva o cara no começo Aí você sai da cara Eu leva de novo Depois de novo Só assim mesmo pra você Opa, calma É que o cara é esperto Ele tá dando estrifadinha Ele dá uma foguetada aqui, ó Vou botar uma pressãozinha Agora eu vou pra cima Freitione Ah, apnei, velho Mano, a Mac 10 Você tá folgado, hein, dinossauro Vem aqui, lagarto Toma uma foguetada Quer outra? Eu tenho mil De onde veio essa? Correu pra direita aqui, ó Usou fogueirinha O cara é bom, hein, rapaziada O menino joga bem Tem que estudar Tem que ser estudado Esse garoto aqui Porque ele tem uma malha molência Capota, lixo Neclicou Aí, de novo, mano Esse é o dino Que eu levei ali na direita Na árvore Que eu taquei a granada Pra finalizar Ele veio pra me cobrar Quando a galera vê Que morreu pra verificado Eles voltam no ódio, menino Entendeu? Inclusive, isso até é uma desvantagem Eu gostaria de pedir Pagar arena, né Se pudesse remover o meu verificado Não remover Sabe? Mas ter a opção de usar ou não Como se fosse um banner O avatar angelical E o banner, por exemplo Eu posso tirar Posso colocar outro Porém, o verificado não E o verificado, cara Querendo ou não Ele prejudica muito as vezes Principalmente Eu jogo solo versus squad A galera vem em peso Pra tentar me bagaçar depois Aí eu me prejudico Sabe? Não tem como trocar Infelizmente Só que vai falar com a garena Ela não dá ouvido pra ninguém Essa boteca, velha Tava tendo trocação aqui na frente Ó, lá na casa de madeira Eu vou chegar Ai, se eu peguei um kill O áudio tá mega atrasado, cara Eu não sei o que tá acontecendo Com essa placa de captura Mas dá uma aflição jogar desse jeito Eu dou a rajada Depois de um tempão Que vai sair o áudio da arma Estou triste Ainda bem que no vídeo Não fica assim, né No vídeo dá pra arrumar Pra vocês corrigir Porém, pra mim Que tô jogando aqui na hora É complicado Tá tendo trocação aqui embaixo Ó Calma aí que eu vou Sentar a foguetada nesse cara Ô, louco O menino morre Tá sem gelo Ah, ele tem gelo, cara Eu achei que ele tava assim Do nada Hum, tá me rushando Então vem Tu quer? É isso que você quer? Ah Nossa, o cara tava sem cabeça, mano Caramba, Sasuke Miserável Ele usou um jutsu muito doido aqui Porque eu não conseguia dar capa No menino, não Deixa eu ver se ele tinha capa Não tinha Caramba, eu tô sem capacete Meio ideia, rapaziada 19 abates Tem 15 vivos Agora que eu fui ver Que tem a possibilidade De um recorde aqui Todo vídeo eu falo Que tem a possibilidade De um recorde E nunca dá certo Daqui a pouco eu vou olhar Nos abates Nos vivos ali Vai ter 5 Ó lá, 16 Aumentou Alguém foi revivido lá em mil O problema é pra eu chegar Nessa safe, né Eu também não posso jogar De qualquer jeito Desesperado pra fazer kill Porque senão Eu fico de exemplo no caminho Tá, vou vir aqui Comprar um capa Eu não sei se vai dar Pra comprar um capa não, hein Rapaziada Olha Eita, não vai dar não Nossa senhora Eu vou embora, menino Comprar capa o quê? Porém agora ferrou, né povo? Sem capacete Tem mais de 10 vivos Tanto de squad por aí Eu vou ter que lootear alguém Meu Deus Olha o nick da fera, mano É por isso que eu privo Tá vendo? Minha live é family friend Aí aparece umas feras DSE na partida Não pode estar aparecendo não Vou tacar lá pra direita De novo, menino Essa daqui foi só uma experiência Enfim Eu vou ruxar aqui pela direitinha Tá tendo focação lá no morro, ó Mataram o Aimeu Vou falar só Aimeu Não vou terminar o nick dele, não Vulgar Vulgar demais, rapaz Vulgar demais Cadê que a mãe sabe? O nick do menino é Enzo O nome dele é Enzo Tem 10 anos E fica colocando essas paradas aí no free fight Um tiro Ai meu Deus do céu Tomou o capone do freitone Nossa, que loot, menino Olha o capa 3 que eu tava precisando aqui, ó Nice, ó 20 abates Tem 9 vivos O recorde já foi de F aqui Mas o importante é ganhar a partida, né? É melhor Um coelho na mão Do que dois voando Ai, coelho Nem vou Agora que eu parei pra pensar Tá, cala e foguete lá Mano, tem muito Ai Ah, peguei Peguei aqui Eu não sei nem como, menino Tá, tinha muito cara aqui Eu vi no drone Agora tá marcando lá na direita Eu só Eu vi no drone Porém eu não prestei atenção Eu não sei onde tá mais ninguém Cara ali no aberto Beleza Finaliza Ai, eu vou perder a kill Calma aí Deixa eu finalizar Ah, me paparam aqui, mano Paparam meu abate aqui, velho Tô revoltado, maluco Eu não gosto quando papamek eu não, viu Vou falar a verdade pra vocês Atira na mãe pra ver se que Vem aqui Pulando aberto Cadê? Os caras não botam a cara, maluco Fica só atirando de coquinho Bando de covarde Uma fera lá Ai Essa C-80 dele tá potente Só que eu tô de sky nível 3, né? Papam aqui, estoura o gelo Papam, papam, papam Ah, não consegui, cara Perdi dois abates Era pra eu estar com 23 kills, mano Pô, tristeza Vem, eu tô de sky silenciada Mas parece que Eu ouviu alguém aqui Eu escutei alguém por aqui Tá estrefando, mobile Vem pro tete-a-tete Eu e tu aqui Frente, eu na movimentação Bota E a bota, lixo Boa, levei Eita misericórdia Que isso, mano Tô sofrendo ataque aqui Isso é de cima do morro, tá? O cara tá atacando granada lá de cima É aquele moleque de C-80 Nossa, ele vai tomar o olho ruchadão do... Ah, perdi o a-kill, véi Inclusive, esse cara que capotou agora É o cara que papou minha a-kill E esse aqui papou a-kill Que papou minha a-kill Vem aqui, do... Ó, tu tá se achando, né? Tu tá se achando a última bolacha do pacote Que puta, lixo Vem, água do deserto Arrancou meu colete, irmão Água do deserto Porque ele tava se achando uma... Uma divindade, né? Menino, vem Porque agora você vai sentir a verdadeira dor Tem um vivo E é do time desse cara Porque ele não caiu direto Ou ele tava de Ibezetacil, será? Acho que não Tá lá no galpão, ó Salvar ele não salvou Cadê? Ah, tá ali na caixa Se ele tivesse salvo Eu estaria com o 3 vivo Aí eu já bagaçava de novo Seu amigo me deu, ó Tô devolvendo Isso daqui é um presentinho Tá de volta? Toma Na cara Capota, lixo Caraca, tomou ali Uma bomba na fuça, menino Pô, essa partida aqui foi... Foi... Eu ia falar chata, hein? Essa partida aqui foi da hora, rapaziada Deixa o likezão aí quem curtiu, hein? Se inscreve no canal se você é novo E me siga no Instagram Arroba Freitas P Mestre, né? 3.400.68 Primeira do dia, ó Pontuação de missão diária Primeira partida do dia Já fiz 24 abates Solo versus squad É o Freitione, né, vida? Barbaridade O que joga esse menino Aí, povo Tem uma turminha do ruchadão Vindo pra cá, hein, menino? Tem uma AK aqui embaixo A AK no começo do jogo É coisa doida Ai, sai doida Quer me dar mu Vai, dá soco no teu pai Aquele corno Barroa, tá lixo Vai, faz a pila aí Vem um de cada vez Finaliza todo mundo Pra já não paparem minha kill Já pega essas pistoletas aqui Do faroeste caboclo Que aqui é só uma na lata, viu? Eita Fapa Nossa, não consegui Que mentira Você vai pagar com a sua vida agora, irmão Ai, errei, rude Vem aqui, doido Para de correr, rapaz Ô, médico Ave Maria Ai, errei, rude Esse daqui é o famoso médico Caraca, mano Inimigo da gameplay, irmão Não, aqui eu já perdi a partida já, velho Essa aqui, pra mim, foi tão feia Que já pode desconsiderar esse vídeo Entendeu? Vou pegar esse capinha No papel, sem querer Mentira, foi de propósito Tem um cara aqui no túnel ainda Ele tá trocando de arma Será que ele sabe de mim? Minha porta, lixo Tava lagado, viu? Se eu morro pra esse cara aqui Eu já ia lacrar, mano Aqui não é Twitter Mas eu já ia dar aquela lacrada Aquela militância Pô, velho Eu não sei aonde já se viu Um jogo de FPS Que o cara lagado Tem vantagem Sobre quem tem o ping bom Os caras no Free Fire Tá lagado, menino? Com ping alto? Eles teleportam E no mais O dano deles Conta em você Sabe? O normal seria Não contar Porque ele tá lagado Então tem um cara aqui em cima Já tava ouvindo já? Ele quer fazer amizade? Ô, amigo Você vai me perdoar, vô Mas não dá pra fazer amizade não, menino Quer fazer amizade com o Freitione? Aparece lá nas minhas lives De terça a sábado Às sete horas da noite Fechou? Porque em vídeo Eu não tenho como fazer amizade não Tá, marca um cara ali na caixa Não peguei Capota, lixo Caraca, que sense que eu tô, hein, rapaziada Hoje eu acordei, meu amigo Eu falo pra vocês Tem dias que eu acordo Vou gravar vídeo E demora pra sair uma partida boa Demora Tanto porque a gameplay tá pedra Ou porque a partida não tá vindo nada legal Só partida chata, pedra Mas Hoje Ave Maria Só tem médico nessa Clock Tower Tu dá um tirinho no cara Ele vai ir pra nova É, menino Deu de cara com a morte, né? Ai O cara tá sem cabeça, rapaz Não toma capa, não Onde já se viu um trem desse? Usou a fogueirinha É, mobile? Tá ruxando Trefadinha de mobile Eu não consigo Eu não consigo acertar esse cara, irmão Ah, socorro Ele vai me matar Inimigo da gameplay Tô errando o Rudy Que só apeste também Finge o que foi, voltou Ah, fingiu o que foi, voltou É inevitável Todo mundo cai nessa jogadinha, rapaziada Se tiver um cara no cover Você finge que vai ruxar nele E volta na hora Ele vai abrir pra te rajar Aí nessa você dá uma paulada na cabeça dele Beleza Oito abates Mais de trinta vivos Peguei um gelo aqui Eu ia lá na lojinha comprar, né? Mas como eu achei no caminho Vou subir pra Factory Tá Começo de partida foi bom Melhor do que o primeiro em questão de kill Só que eu acho de... Na questão resenha, né? De graça A primeira partida foi melhor Porque, mano Eu levei uma squad inteira Na paulada, menino Aí não tem condição, não É Reginaldo Reginaldo de bastão Ave Maria Aí, povo Passei no Barracão Ele fez a boa, menino Peguei o MP5 nível 3 Coletão 4 Gelo Barracão Quando você lutinha sozinho É roubado, hein? Tem ninguém em pé Aqui tem um cara aqui, na verdade É, eu só alarmei Que eu tinha visto ele mesmo Valeu, doido Caraca, mano Ah, não Vou ter que lançar a braba, povo Pegue, garoto É um mouse Para que você consiga clicar na próxima Barbaridade MP5 nível 3 É muito pedra, mano Não dá tempo do cara nem reagir, doido Deixa eu usar esse upador aqui Tem 9 vivos 9 kill 30 vivos É bastante gente Eu posso tomar bala a qualquer momento Tem que ficar na atividade Mas agora eu tô blindado, né, meu amigo? Coletão branco Olha só Eu queria falar nada, não Mas vai ser difícil de me parar, viu? Olha o cara na casa L Ele tá todo distraído Nem me viu Vou dropar aqui em cima do caminhão Chegou outro Será que é do squad? É do squad nada O rapaziada saiu no muro lá, ó Saiu no muro Falta quebrando Frente, onde vai chegar? Acabou a trocação? Ah, beleza Quase que eu chego pra papar a kill, hein, povo Nem jogou também, diabinha Barbaridade Se eu chego 10 segundinhos antes Eu papava a kill dela O cara tinha acabado de cair no paraquedas Bom Se ele caiu do paraquedas agora Significa que salvaram Se salvaram A lojinha mais próxima É Bimazaki Segundo os meus cálculos Me corrijam se eu estiver errado Mas pode ter cara por aqui, viu? Ó, o coração também tá cinza Será que salvaram no coração? Ou foi na lojinha? Pode ter sido nos dois, né? Tem bastante cara vivo Então devem ter salvado a rodo Eu acho que eu vi um cara Passando aqui na esquerda, povo Em direção a lojinha ali, ó Eu achei que era um loot Mas não tá mais ali Então um loot não pode ser Porém tá tendo Beleza, derrubei Deixa eu finalizar Porque tá tendo trocação lá em cima Eu já não sei quem é quem ali Entendeu? Eu não quero perder meu kill não, menino Deixa eu avançar pela direitinha aqui Por trás da casa Se eu tivesse de silenciador Eu fazia boa Eu chegava e ninguém ia saber Porém Todo mundo já sabe Que eu tava atirando da direção de Bimazaki Não faz muito sentido eu vir na cautela Deixa eu dar uma olhada Ó Eu achei que o cara tava no chão É um loot ali? É um loot Mas tem alguém Pinei? 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 Acertei? Ah! Para, moço! Nossa! Caraca, mano Se não fosse 15 dos personagens Que eu tô usando aqui Nice Derrubei Ai, daí com essa balba Ó, louca Misericórdia Tem cara ruxando Finalizando É aqui o Na esquerda Na negativa ali Vocês viram? Ai! Eu tô fazendo graça, menino Boa, derrubei Gelinho pra trás Frentinha Diabinha, tu de novo? Tu de novo, diabinha Eu não aguento mais bagaçar essa menina, velho Olha, o meu mel é bom, viu? Porque essa abelinha aqui já voltou umas 3 vezes nessa partida Ela tá de baobal E eu tô sem munição de SMG Eu vou ter que pegar os outros loot Esse daqui foi o que eu levei agora? Caraca, mano Tinha um Tinha um monte de squad aqui Minha mira tava grudando em todos Ok Véi, tem 20 vivos Eu já tô com 16 abates, povo Vai ver nessa partida Fala se não tá insana Aí tá de meme com a minha cara, mano Eu vou roxar nesse cara Ah, mas os de cima tá vindo pra cima de mim E tem mais ali embaixo Que isso? Tá todo mundo no mapa aqui, menino Ah, velho Eu tô sem ar Arriba aqui, eu tô sem ar Ok, tá rushando Ai, se derrubei Caiu atrás do gelo O problema é seu Ai, grudou lá atrás Ah, mano Morri, velho Eu vou ter que tacar a granada pro alto Chegou outro squad, povo Eita bagaceira Ó, o pau quebrando lá Eita Inceticida Espanta mosquito Tomara que finalize minha kill 180 e alguém Nossa, chegou uma squad Derrubei um Estrefagia de mobile Derrubei outro Estrefagia de mobile Derrubei outro Cadê o último? Tá indo por trás Pera Ah, menino Ah, rapaz Pra quem tava numa vantagem De quatro pessoas Parece que vocês estão Numa situação um pouco delicada Né, meus amigos Freitione saiu dali Essa daqui, povo É outra squad que chegou A diabinha de novo Ela tá aqui de novo Menino De 20 kill que eu tô 15 foi essa diabinha aí Caraca É a famosa amiga do conteúdo Né, velho Ela é minha fã Pra quem não sabe Assiste o meu canal Tá me ajudando a bater meu recorde Aí na ranqueada Já capotou pra mim Quatro vezes Agora eu não acho mais Que meu mel é bom, não Capota, lixo O meu mel não é bom Ele é maravilhoso, menino Ai, tomei tiro Chegou outro squad, povo Vê se eu posso Com um negócio desse Ainda bem que eu peguei loot ali, viu Ah, ele quer atirar nos outros Trocando tiro comigo Do nada ele vira Pra matar os outros Tá bom Capota, lixo Ok Mano, esse teus Foi o que eu levei lá No começo do mapa Tá vendo por que Que eu não posso Deixar o nick ali A mostra Eu fico reparando Só na skill que eu derrubo, cara E acaba tirando Minha concentração Eu levei esse teus E ele acabou de ser revivido, ó Menino, esse daqui É o famoso prejuízo do squad, viu Eu levei o cara no começo Ele foi revivido E aqui no final Ele tá com loot de drop, ó Significa que ele foi revivido Agora pro final também Ô menino que dá trabalho Parece a mãe Que leva a criança Pro supermercado Sabe Que dá um trabalho Ficar pedindo tudo Só dá prejuízo Tem alguém subindo Rapaz Esse cara aqui Também eu já bagacei Ah, mano Eu não consigo, velho Pô, toda hora o mesmo nome Mano, que loucura, velho Eu não sei se é divertido isso Ficar reparando Nas pessoas que eu levo Cinco vezes durante a partida A diabinha Esse pessoal aqui Mas eu só sei que Ué Ah, morri pra costa Manuel, velho Toma, Manuel Esse Manuel também Eu já bagacei, viu, povo Olha o Neymar Valeu, Neymar Jr. Cara, ranqueado é uma loucura, né, mano Os caras tudo com zero kill O bagaçado Freitone Com mais de 20 Isso no... Tá vendo? Você leva os caras Leva os caras Chega uma hora que eles te pegam, mano Eles te pegam De tanto eles voltarem E trocar com você de novo Uma hora eu caio Entendeu? O homem não é de ferro, pô Uma hora eu pino Uma hora acontece uma falha Mas, cara Eu levei muito boneco Nessas partidas E só repetido 23 abates 10 mil de dano Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o likezão insano Me siga no Instagram Arroba Freitas P Valeu? Tamo junto é nóis Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho